Música Fala pessoal, tudo bem? Um grande abraço, deixa o like, se inscreva e ative as notificações aqui do canal. Grêmio 1, São José 0, gol do Galdino e muitos recados aqui do gramado do Passo da Areia. Tem gente que jogou bem, tem gente que não conseguiu desempenhar, tem o Soares que não quis vir para cá, viu? Tem a ligação para o Michael e tem muito mais para a gente atualizar. Tudo no oferecimento da KTO, kto.com, te registra lá, usa o meu código promocional Diogo Rossi e vamos dar uma brincada. 20% de bônus no primeiro depósito. Grêmio 1, São José 0. O Grêmio conseguiu, viu? Aqui no gramado do Passo da Areia, deixa eu até pegar aqui, olha aqui, as borrachinhas. Aqui nesse gramado o Grêmio conseguiu vencer por 1 a 0 o São José. O jogo foi ruim, é verdade, mas o Galdino com a perna direita que não é a boa conseguiu fazer o gol. O jogo mostrou algumas coisas. Primeiro, Bruno Vini, 15 meses depois, ele conseguiu jogar e com tranquilidade. É uma opção a mais que o técnico Renato Portalupe tem para montar o elenco tricolor para o restante da temporada. Tassiano está quebrando um galho na lateral direita. O próprio Renato deixou bem claro que nesta função hoje ele tem o Fábio e o João Pedro ainda não está pronto. Deixou bem claro que o Grêmio não pode contar, pelo menos por enquanto, com os garotos da base, que é preciso tranquilidade com o Lucas Cauã e também com o Tomás Luciano. Então, quando o João Pedro tiver condições, aí o Grêmio terá dois laterais que vão disputar posição neste exato momento. Renato também deixou uma informação que nós não tínhamos. Luiz Soares comemorou nas suas redes sociais o gol de Galdino e comemorou a vitória do Grêmio, os três pontos extras que o tricolor conquistou no Campeonato Gaúcho, que deixam o Grêmio líder isolado da competição. Mas Luiz Soares tinha um compromisso no Uruguai e já havia dito que não jogaria aqui. Luiz Soares não quis jogar aqui no gramado do Passo da Areia. É um direito que ele tenha uma combinação com o Grêmio. E é verdade que o futebol de fato não aconteceria aqui neste gramado. Até vou pegar mais borrachinhas aqui, que coisa maravilhosa. Então Luiz Soares não quis jogar aqui, não quis vir e estará à disposição para o duelo contra a equipe do Esportivo no meio de semana. Suares, neste final de semana, acabou sendo liberado por um compromisso que tinha no Uruguai. Este fato de conseguir ir com facilidade para o Uruguai também foi um dos motivadores para que o Luiz Soares viesse para Porto Alegre e jogasse com a camisa do Grêmio. Então esta é uma condição importante que diz respeito ao centroavante uruguaio, que não é mais o artilheiro do Campeonato Gaúcho neste momento. Está o Pedro Henrique nessa posição, jogador do Internacional, com três gols marcados. Suares não jogou esta terceira rodada, voltará a ter uma oportunidade na partida contra o Esportivo e depois contra o Aimoré jogando em casa na Arena no próximo sábado. Uma outra situação que chamou bastante atenção, na entrevista que concedeu aqui no gramado do estádio do São José, o Paulo Calef disse que não há nenhuma novidade em relação à questão que envolve o Michael. Mas é bem verdade que em entrevista esta manhã à Rádio Guaíba ele fez uma revelação, que é algo que nós não sabíamos, pelo menos até esse momento. Primeiro, ele deixou bem claro que o Renato conversa com o Michael, conversou com ele e ele revelou que ele, Paulo Calef, ligou para o Michael duas vezes já. Ligou duas vezes para o jogador, só que a situação está inalterada. Neste meio de semana começa o Mundial de Clubes e o Aurilau vai disputar, o Michael estará nesta partida. Inclusive é uma informação sobre o Cuejar, que é um jogador que interessa ao Internacional, que para os meses de março e abril, possivelmente a equipe do Aurilau aceite negociar. Porque aí já vai ter passado a competição da Copa Saudita, já vai ter passado o Mundial. Então, esta questão que envolve o Michael pode avançar lá para frente. Então a gente vai ter que seguir acompanhando porque são questões importantes que dizem respeito a esta, que é uma opção extra que o Grêmio procura, que é o grande nome que o Renato está pedindo no mercado de transferências. Foi aqui, no gramado do Paço da Areia, que o Grêmio venceu por 1 a 0. A equipe do São José chegou à terceira vitória em três jogos no Campeonato Estadual. Deixe seu comentário, seu like. Até a próxima. Um grande abraço. Fui!